Bem-vindos à capital do minério. Eu estou falando de Parauapebas, mais uma gigante cidade do norte do Brasil. No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história dessa cidade, sua economia, cultura, pontos turísticos e muito mais. Vem comigo conhecer Parauapebas. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal e já conhece nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva agora mesmo e acione o sininho de notificações para você receber nossos vídeos em primeira mão. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Parauapebas é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se no norte brasileiro, distante 719 quilômetros da capital Belém. Com uma população de 218 mil e 787 habitantes, segundo o IBGE de 2021. Essa cidade promete, hein? Olha a mancha urbana como está grande. No horizonte se vê o despertado crescimento vertical. E não é à toa que o município é conhecido por capital do minério, pois está assentado na maior província mineral do planeta. É isso mesmo que vocês ouviram. A Serra dos Carajás, Parauapebas, tem como característica a grande miscigenação com imigrantes de toda parte do país, com forte presença de maranhenses, mineiros e goianos. A origem dessa cidade admirável começa com a descoberta de uma das maiores reservas minerais do mundo, como já foi citada aqui na Serra dos Carajás, nos anos de 1960. E que foi dado o direito de explorar esse minério à empresa Vale S.A., antiga companhia Vale do Rio Doce. Essa empresa construiu uma estrada inicialmente conhecida como Estrada PA Carajás. Foi posteriormente transferida ao estado do Pará, passando a ser denominada de PA 275. Ela foi construída em 1976, data de fundação da cidade, alcançando a altura do rio Parauapebas. Com isso, vários colonos utilizaram essa via para iniciar pequenas lavouras às margens da estrada em terras onde atualmente está instalado o município de Parauapebas, dando início aos primeiros passos da formação do povoado. No âmbito do projeto Grande Carajás, a Vale construiu um núcleo urbano ao lado desse povoado para abrigar seus funcionários. O recém-formado vilarejo que abrigava os trabalhadores da construção era composto de vários cortiços às margens do Rio Verde. Este acabou por pegar o nome do Acidente Geográfico para si, tornando-se o mais antigo bairro da cidade. A empresa iniciou ainda a construção de uma infraestrutura básica com escola, delegacia, hospital, prédio da administração e rede elétrica para a Vila Permanente de Carajás, no alto da Serra dos Carajás. Na época, o distrito de Parauapebas já acumulava mais de 20 mil habitantes. O núcleo urbano de Parauapebas, onde foi implantada a sede do município, está situado no curso médio e à margem direita do Rio Parauapebas, que dá nome à cidade, estando encravado no sul pé da Serra dos Carajás. Como já foi dito, o bairro mais antigo de Parauapebas é o Rio Verde. Atualmente, não é possível saber quantos bairros há em Parauapebas. A cidade vive um verdadeiro colapso urbano, além de inúmeros loteamentos. A cidade de Parauapebas tem como característica a divisão territorial em núcleos dividido aos grandes acidentes geográficos presentes em seu território, como vocês podem ver nessas imagens. No que diz respeito à economia, a extração do minério representa a principal fonte de recursos do município, emprega cerca de 8 mil pessoas diretamente e cerca de 20 mil indiretamente. Além do minério de ferro, destaca-se a extração dos minérios de manganês e de ouro. Já em 2008, a Vale exportou 3,8 bilhões de dólares em minérios, levando o município a atingir a oitava colocação entre os maiores municípios exportadores do país naquela época. A atividade pecuária é realizada, em geral, de maneira extensiva em diversas propriedades rurais de médio porte. Para se ter uma ideia, já em 2005, apontava-se um rebanho de quase 300 mil cabeças de gado. Ou seja, a cidade tinha mais gado que pessoas em seu território. Que curioso, hein? A atividade agrícola no município de Parauapebas é pouco expressiva e é quase, em sua totalidade, desenvolvida em pequenas propriedades familiares. Já no comércio, a cidade possui dois centros comerciais expressivos. Um deles se localiza no bairro Rio Verde, nas proximidades da rua Curió, também conhecida como Rua do Comércio. E o outro se localiza distribuído por todo o bairro Cidade Nova. E como reflexo do grande fluxo comercial, hoje a cidade conta com o Shopping Center, o Partage Shopping Parauapebas. Que show de imagens! Além desse, a cidade possui um mercado municipal e uma feira agrícola permanente. Na educação, além de ensino básico e profissionalizante, Parauapebas conta com várias instituições de ensino superior, entre públicas e privadas. E esses prédios que vocês estão vendo são algumas delas. No requisito transporte, a cidade possui uma estação ferroviária, estação rodoviária e um aeroporto. O terminal ferroviário oferece passagens diretas para São Luís, capital do Maranhão. Os trens oferecem conforto e facilidades como lanchonetes, restaurantes e ar-condicionado. O transporte de passageiros é gerenciado pela mineradora Vale S.A., que é especializada no transporte de minérios. Que show de imagens! Esse é o nosso Brasil! Que imagens espetaculares! A cidade conta com um terminal rodoviário de médio porte, onde tem diversas empresas que oferecem transporte diário para a capital paraense. Porém, a cidade está prestes a ganhar um novo terminal anexado ao shopping da cidade. Vai ficar show para Parauapebas! Você merece! Além desse novo terminal rodoviário, a cidade possui um aeroporto conhecido simplesmente por Aeroporto de Carajás. O aeroporto recebe um número cada vez maior de passageiros, que pode duplicar com os novos investimentos da mineradora na região. Atualmente, o aeroporto conta com duas companhias aéreas, Gol e Azul, que realizam pouso e decolagem diariamente com destinos a Belém e Belo Horizonte. E com toda essa infraestrutura e novos hotéis, não poderia ser diferente. A cidade tem se desenvolvido muito na área do turismo, onde se destaca o ecoturismo e, claro, o de negócios. E seus principais atrativos são parques ou botânico de Carajás, grandes serras, tribo indígena, xicrim ou caiapó, complexo industrial de mineração, mirante da mina de ferro, cavernas. A região da Serra dos Carajás apresenta a maior concentração de cavernas do Brasil, com aproximadamente 20% de todas as cavernas oficialmente cadastradas no país. Olha que show essas imagens. Cavernas perríferas, trilhas, observação de aves, cachoeira, águas claras e muitos outros. É, meus amigos, essa é Parauapebas, uma cidade que se desponta no meio do nosso país, cheia de curiosidades, uma mistura de culturas e sotaques, uma gigante paraense. E não esquecem de deixar seu like e comentar aí embaixo o que você achou do vídeo de hoje. E, claro, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se você ficou comigo até agora, deixa aí um Viva Parauapebas. E em meio a essas lindas imagens, me despeço de vocês. Obrigado pela companhia e até a próxima cidade desse nosso gigante Brasil. Tchau, pessoal!